Iniciado a transmissão, professor Luiz Carlos Salai. Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, a gente vai dar continuidade ao nosso ciclo de palestras dentro do simpósio de inovação, ciência e modelagem de materiais, apresentado pelo CROCIN, que é o Programa de Ciência e Inovação e Modelagem de Materiais aqui da UESC. Não sei se o professor tem muito conhecimento sobre o programa aqui da universidade, é um programa de ciência de materiais, aprendendo várias áreas de pesquisa dentro de ciência de materiais, desde materiais de comunidade de construção civil, materiais poliméricos, quimateriais, nanomateriais, materiais crâmicos, materiais metálicos. É um programa que existe em nível de mestrado e pretendemos futuramente que seja também em nível de doutorado. E eu dou as boas-vindas a todos e ao professor Sergê Filipe Hoffa, que vai falar para a gente sobre introdução e análise fractal. Então, passo a palavra ao professor Marcelo Tramontini e ao professor Sergê posteriormente. Perfeito. Bom, queria iniciar agradecendo o professor Sergê pela sua disposição, seu tempo para estar aqui com a gente, dando essa palestra sobre um dos seus temas de interesse, falando um pouquinho da sua experiência na sua linha de investigação. O professor Sergê possui graduação em Física de Metais e Ciência de Materiais e também mestrado em Física pela Universidade Politécnica Federal de São Petersburgo, na Rússia, e também doutorado em Modelagem Computacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professor da Universidade Politécnica Federal de São Petersburgo e professor da Universidade de Mineração de São Petersburgo, na Rússia. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Física de Materiais, atuando principalmente nos seguintes temas, difratometria por raio-x, método EBSD, microscopia eletrônica e tensometria por raio-x. Professor, obrigado novamente. Tenho a palavra para a sua apresentação. Obrigado. Queria agradecer pela oportunidade de fazer a palestra. Também queria pedir desculpa para o meu português, que não é muito bom, posso dizer alguma coisa errada, mas é o que tem. Vamos começar, então. O tema da apresentação é a introdução em análise fractal. O tema é muito amplo, muito grande, tem muitas aplicações, então vou fazer uma curta introdução com fórmulas principais, com exemplos, alguns, de fractais e tal. Vou começar, a primeira parte vai ser de análise fractal e a segunda parte, se vai dar tempo, de análise multifractal, que é bem mais complicado. Bem, vamos começar. Só um segundo. Só um segundo. Só um segundo. É, acho que tô... Bom. Não, não está sendo. Desculpe, só um segundo. Já está aparecendo aqui, professor. Está no... Eu não entendo o que vocês... Eu não consigo mudar o slide. Certo, aqui... Está vendo? Estou trocando a... Sim, sim, perfeito. Conseguimos, sim. Tá, legal. Então, toda essa área de ciência, de fractais, foi criada pelo pesquisador francês, que era na verdade um judeu de Polônia, de nome Benoit Montelbrot. Ele escreveu alguns livros sobre isso, sobre a geométria fractal de natureza, sobre fractais e tal. Em latino, o fractus é quebrado, frangiri, não sei como pronunciar, é quebrar. Então, o fractal é um objeto quebrado, com uma forma muito complicada, sofisticada. Esse aqui, para começar, um exemplo de fractal, conjunto de Montelbrot. É um objeto que o próprio Montelbrot estudou. De fato, é o resultado de uma equação. Ele analisou uma equação muito simples. Eu esqueci de colocar essa equação aqui, mas é muito simples. Aí, a solução dá essa figura, que é o conjunto de Montelbrot. É extremamente complicada, tem muitos detalhes pequenos. Dá para ver que o conjunto é um fragmento, um fragmento mais menor e tal. Assim, amplificando, nós vamos ver detalhes menores e menores cada vez. É um exemplo de fractal muito bonito e muito complicado. Em geral, quando nós tentamos analisar objetos naturais, nós, em geral, usamos objetos simples. Por exemplo, esfera, ponto, cilindro, cubo. Objetos simples, porque para aproximar um objeto de natureza, nós usamos esses modelos matemáticos. Simples. Mas o fato é que tem muitos objetos que não podem ser aproximados por essas figuras. Que tem forma muito complicada. Que não tem nada a ver nem com esfera, nem com cilindro. Por exemplo, aqui, tem certos exemplos. Por exemplo, o raio, o árvore, o montanha. Não podem ser descritos como cilindro, ou esfera, ou conha. A forma é bem mais complicada. Então, foi desenvolvida essa área de fractais. Que são objetos com autossimilhança. Ou seja, é um objeto que, se trocar uma escala, ele reproduz ele mesmo. Ou seja, esse objeto fractal possui simetria dilatacional. Eu vou falar agora sobre isso. De fato, tudo começou com um estudo de comprimento da linha costeira. Foi na década de 50, no século passado. Um pesquisador inglês tentou medir e... Obteu resultados incríveis. Vamos ver como medir esse comprimento. Por exemplo, nós temos uma régua. E nós queremos medir a distância entre esse ponto e esse ponto. Nós colocamos régua. Só que dá para ver que não tem muito a ver com a realidade. Porque o comprimento da linha costeira é bem maior. Isso vai ser um resultado inútil. Então, nós precisamos usar uma régua menor. O primeiro... Essa primeira medição dá para nós o primeiro valor. Esse L0, L magístico, é a escala, a régua. Esse L minístico 0 é o primeiro resultado, o primeiro comprimento. Aí, pegamos uma régua menor. E temos um resultado mais aproximado à realidade. Que é L1. Ou seja, a escala de L1 nos dá o valor do comprimento de L1 minístico. Também é longe da verdade, mas é mais perto um pouquinho. Aí, pegamos uma régua menor ainda, de L2. A escala é L2. E obtemos um resultado mais aproximado à realidade. Então, esse é o terceiro valor, L minístico 2. Assim, adiante, e diminuindo a escala, diminuindo o tamanho da régua, nós vamos ter o resultado mais próximo à verdade. Só que o que acontece é que o resultado final pode ser descrito por essa fórmula. L é a escala que nós usamos, L0 é a primeira aproximação, e diminuindo a escala, ou seja, esse comprimento, matematicamente, será infinito. Isso parece um absurdo, mas é a verdade. A matemática tradicional não diz nada sobre isso. É um objeto bem diferente. É uma linha, é uma linha infinita entre dois pontos, mas o comprimento dessa linha é infinito. É muito estranho. Aqui, um resultado de medições para as fronteiras costeiras diferentes para a Austrália, a Austrália, a Africana, a fronteira da Alemanha, a Inglaterra. Aqui, o logaritmo do comprimento total e aqui, o logaritmo da escala, da régua. Aqui são imagens das linhas costeiras diferentes, Austrália, a África do Sul, a Inglaterra. Dá para ver que os comprimentos podem ser muito diferentes e a forma é bem diferente. Aqui, a fronteira entre Portugal e a Espanha. De fato, tudo começou com o fato que Portugal disse que o comprimento da fronteira, entre Portugal e a Espanha, é de 986 quilômetros. E a Espanha disse que é 1.214 quilômetros. Isso foi mais ou menos no ano 1950. Ou seja, o comprimento depende da escala, do tamanho da régua que nós usamos. Isso é bem complicado, de fato, medir a distância certa, o comprimento certo. E aí, o modelbrot começou a estudar esses objetos, baseando-se na esses fatos e desenvolveu essa nova área de análise fractal. Em matemática tradicional, nós, em geral, temos objetos ou unidimensional, ou bidimensional. Unidimensional é uma linha, bidimensional é uma superfície, tridimensional é uma forma, um corpo. E, ou pode ser um ponto, objeto de dimensão zero. Agora, para o fractal, a situação é bem diferente, é meio esquisita. Por exemplo, vamos ter um intervalo, ou vemos um intervalo aqui. O tamanho desse intervalo, o comprimento é zero. Um intervalo com comprimento, o disco de zero é um. Um intervalo e o comprimento é um. Dividimos ele em três partes. Então, temos três intervalos, com o tamanho indicado, de um dividido por três. Então, o número de intervalos, vezes o comprimento de cada intervalo, é um. Agora, um quadrado. Um quadrado, de comprimento um, dividimos em nove partes, com o comprimento um dividido por três. Então, temos nove quadrados. E N vezes L elevado a dois, também dá um. A linha é um objeto unidimensional. Então, aqui é L. Aqui é L quadrado, porque é objeto bidimensional. Agora, dá para imaginar que aqui, no caso de cubo, esse número de cubinhos pequenos, vezes o comprimento elevado a três, vai dar um. Porque é um objeto tridimensional. Ou seja, aqui é um, aqui é dois, aqui é três. Aqui é unidimensional, bidimensional, tridimensional. Então, podemos escrever uma fórmula assim. N vezes L elevado a D é igual a um. E esse D é a dimensão do objeto. Aqui é um, aqui é dois, aqui é três. A fórmula mais complicada é assim. De fato, D é um limite. Esse é o número de objetos menores. E aqui é o comprimento de cada objeto. Tem uma noção de dimensão de Hausdorff, que é um pesquisador alemão, eu acho. Ele mostrou como pode medir dimensão. Tem jeitos diferentes de medir dimensão. Hausdorff mostrou um dos jeitos. Nós cobrimos o nosso objeto com esferas de tamanho L, e o número mínimo das esferas vai ser proporcional a um dividido por L elevado a D. Então, neste caso, este D vai ser chamado de dimensão de Hausdorff. E é definido por essa fórmula, esta fórmula. Aqui a linha é o objeto, e essas esferas cobrem o objeto. Aqui a fórmula, só para não esquecer. Vamos ver um exemplo de um fractal. Um exemplo mais simples, conjunto de Cantor. Ou poeira de Cantor também, é chamado. É um intervalo de comprimento 1. Nós cortamos ele em três partes, e essa parte no meio, jogamos fora. Então, agora temos dois intervalos de tamanho 1 dividido por 3. Repetimos. Agora temos quatro intervalos de tamanho 1 dividido por 9. De tamanho 1 dividido por 3 elevado a, desculpa, 1 dividido por 2 elevado a 3. O número e o comprimento de cada intervalo é 1 dividido por 3 elevado a 3, né? E continuando assim, nós vamos ter um objeto fractal. Esse primeiro nosso objeto é chamado de iniciador. E a regra para transformar nosso objeto é chamada de gerador. Ou seja, nós cortamos a parte do meio e jogamos fora. A regra é chamada de gerador. Então, se medir a dimensão com essa fórmula. Nós vamos ter que a dimensão desse objeto é 0,6 e alguma coisa. Ou seja, não é 0, como seria para pontos, conjunto de pontos. E não é 1, como seria para intervalo ou conjunto de intervalos. É uma coisa intermediária entre ponto e intervalo. Não é ponto, não é intervalo. É uma coisa intermediária. O Montrebrou usou esse conjunto de cantor para... Ele trabalhou, acho que não era... Como se diz... Como telefonia, ele utilizou esse conjunto para analisar o número de ligações, dependendo do tempo. Então, a aproximação com o conjunto de cantor, a intensidade de ligações telefônicas é bem próxima à realidade. Então, a dimensão desse objeto é fracionária, não é inteira. É um exemplo de fratal regular. Tem a regra para criar, ele é tudo simétrico, bastante simples. E na natureza, com certeza, fratais são bem mais complicados. Mas esse é um objeto matemático, abstrato. E vamos ver o outro objeto. É a curva de one core. Esse é o iniciador, e esse é o gerador. Vamos continuar para cada dois intervalos, vamos aplicar essa regra. Esse é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, é assim de diante. Nós temos aqui quatro intervalos, com o comprimento de cada um, de um dividido por três. Então, a dimensão desse objeto vai ser um vírgula dois e alguma coisa. Então, isso é mais que uma linha. Não é uma figura bidimensional, mas já não é uma linha unidimensional. Também é um objeto intermediário. O comprimento dessa linha, se continuar infinitamente, o comprimento vai ser infinito. Uma figura parecida com o floco de neve de um core. É um triângulo, aplicamos a mesma regra, ao invés de um intervalo, temos esses quatro intervalos menores. Aplicamos mais uma vez, mais uma vez, e temos essa figura. Repetimos infinitamente. Aqui, a dimensão é quase igual à interior. É um vírgula dois e alguma coisa. Também o comprimento dessa linha é infinito. E, realmente, parece um objeto de natureza. De um floco de neve. Agora, mais um exemplo. Nós sabemos que, para uma figura geométrica tradicional, para duas figuras semelhantes, a relação de áreas é igual à relação de quadrados de perímetros. S é uma área, P é um perímetro. Então, essa fórmula é certa para figuras tradicionais. É um hexágono. E aqui temos esse parquete. Seis hexágonos. Agora, vamos aplicar aqui a regra daquela, da curva de Van Korn. É uma regra parecida. Cada intervalo nós trocamos por quatro, três, desculpe, intervais menores. O comprimento era um, e agora esse é um dividido por raiz quadrada de sete. Para cada dos intervais. Vamos obter uma figura desses. Agora, o perímetro dessa figura é três vezes maior que o perímetro de cada figura menor. Isso é fácil para medir. E a área vai dar, de essa figura maior, vai dar nove áreas da figura menor. Devia dar. De fato, a área da figura maior dá sete áreas da figura menor. Então, essa fórmula aqui não funciona. E a dimensão fractal aqui vai dar 1,2 ou alguma coisa. Também é mais que uma linha unidimensional, mas menos que uma figura bidimensional. Então, a fórmula desse tipo aqui vai assim, mais complicada. Mais um exemplo. O triângulo de Sierpinski. Nós temos um triângulo, aí cortamos uma parte do meio, jogamos fora, e temos agora três triângulos menores. O comprimento desse lado era um, e aqui um dividido por três. Um dividido por dois, desculpe. Três triângulos, e cada tem tamanho de um dividido por dois. Agora temos nove triângulos, e o comprimento do cada lado é um dividido por nove. Assim adiante, infinitamente, e temos esse triângulo de Sierpinski. A dimensão fractal dele é 1,5 ou alguma coisa. Então, apesar de nós começarmos com uma figura bidimensional, e aqui nós também temos triângulos pequenos, mas são triângulos, a dimensão não é igual a dois, ou seja, já não é mais uma figura bidimensional, uma coisa intermediaire entre bidimensional e unidimensional. Esse é iniciador, esse é gerador. Aqui a dimensão é maior, ou seja, esse tapete já quase é uma figura bidimensional. A dimensão é bem mais próxima a dois, mas não é. É fractal. Esponja de Menger, não sei. A ideia é a mesma, cortamos, jogamos fora, só que agora era uma figura tridimensional, um cubo. A dimensão fractal aqui vai dar 2,7, alguma coisa. Ou seja, essa figura já não é mais tridimensional. É uma coisa intermediária entre bidimensional e tridimensional. É um bom modelo para aproximar um meio poroso. Em meios porosos, nós temos estrutura parecida. Mais um exemplo. Curva de piano. Esse é o ponto 1, ponto 2. Esse é o iniciador. Esse é o gerador. Nós trocamos cada intervalo por essa linha complicada. Então, um quadrado vai dar essa figura e a dimensão aqui vai dar 2. Ou seja, apesar de nós tínhamos uma linha, a dimensão final, da figura final, é igual a 2. Ou seja, de uma linha, nós obtemos uma figura bidimensional, que tem área. Vejo um exemplo parecido. Curva de Grosper. Esse é o iniciador. Essa é a regra. O gerador. É isso que nós obtemos. Repetindo infinitamente. Aqui, a dimensão também é 2. ou seja, de uma linha, de um intervalo, nós obtemos uma figura bidimensional. E a dimensão aqui é 2, mas é um objeto fratal. A densidade de pontos aqui é tão alta que preenche a área toda. Mais um exemplo bonito, que é o universo de Fournier. O Fournier era um escritor, ou jornalista, já não lembro, que inventou um mundo, um universo, que tinha uma estrutura dessas. tem uma estrela, em volta dela tem mais 4 estrelas, em volta desse sistema solar tem mais 4 outros sistemas solares. Esse tamanho é R1, esse tamanho é R2. R3, assim e diante. E a relação entre esses comprimentos, essas distâncias, é 6. Então, se calcular a dimensão aqui, a dimensão vai dar 1. Ou seja, esse sistema de pontos tem dimensão 1, como se fosse uma linha. Aqui são pontos, mas esse conjunto de pontos dá dimensão de uma linha. Se olhar só para a dimensão, nós podemos dizer que é uma linha, mas não é e nem parece. O paradoxo da noite escura. A intensidade da radiação eletromagnética é proporcional de 1 dividido por R², para uma fonte pontual, onde R é a distância entre a fonte. Então, aqui temos terra, aqui R é uma distância muito, muito grande. E o número de estrelas numa esfera de raio R deve ser proporcionado para a área dessa superfície dessa esfera. N é o número de estrelas, essa é a área. A área é proporcional a R elevado a 2. Então, o número de estrelas para qualquer distância R é constante, devia ser. Se a intensidade vezes o número de estrelas dá constante. Então, de cada distância R para cá, para a Terra, chega a a mesma quantidade de radiação, a mesma intensidade de radiação. E se calcular integral entre 0 até infinidade, nós vamos ter a intensidade infinita, ou seja, devia ter luz demais no céu. Nós não podíamos ver o nosso sol, mas nós sabemos que as noites são escuras, nós podemos ver algumas estrelas, mas tem pouca luz. Então, quando esse é para o universo infinito, estático, com distribuição uniforme das estrelas. Então, descobriram que essa distribuição das estrelas não é uniforme, ou seja, essa fórmula não funciona, não está certa. Quando calcularam essa distribuição das estrelas, descobriram que na verdade, esse número é proporcional a R elevado 1,23 e não é R elevado 2. Ou seja, nosso universo também é fractal. A distribuição das estrelas não é uniforme, tem dimensão fractal. Então, não tem uma definição completa de fractal, mas tem certas propriedades de fractal. Fractal sempre é autossimilhante, ou para fractais reais, que existem em Toreza, é aproximadamente autossimilhante. Qualquer fractal possui dimensão métrica fracionária, ou então, sua dimensão métrica é maior que a dimensão topológica. Ou seja, como fosse naquela linha de Góspel, que é uma linha com dimensão 1 era, mas o fractal tem dimensão 2. E sua estrutura não é trivial em qualquer escala. Ou seja, não simplifica-se quando diminuímos a escala. essa é a definição de Mnubro, um sistema organizado para o qual a dimensão de Rostdorf excede estretamente à dimensão topológica. Aqui, por exemplo, o conjunto de Cantor. A dimensão de pontos é uma poeira de Cantor. A dimensão de cada ponto é zero, mas a dimensão do objeto é 0,6 ou alguma coisa. Essa dimensão de Rostdorf é maior que a dimensão topológica. A dimensão topológica é zero, a dimensão fratal é 0,6. Para essa curva de One-Core, a dimensão topológica é 1, porque é uma linha, e a dimensão fratal é maior que 1. para mostrar que essa definição do Mandelbrot sempre funciona, tem essa noção de pratais gordos. Esse conjunto de Cantor, desculpe, esse é um objeto parecido, mas um pouco diferente. Aqui temos dois intervalos de comprimento 1 dividido por 3. Aqui temos também, como aqui, quatro intervais, mas com comprimento 1 dividido por 26. É assim na diante. Ou seja, o comprimento do intervalo atual é definido por essa fórmula. Então, aqui, a dimensão fratal vai ser igual 1. É fratal, mas com dimensão 1. Então, essa definição do Mandelbrot nem sempre funciona, de fato. Eu não vi uma definição completa de fratal só propriedades. De qualquer jeito, sempre fratal é uma estrutura não trivial comum. Estrutura muito complicada. Mais um exemplo. Dragão de Harder Hateway. Esse é o iniciador, esse é o gerador. exemplo bonito é muito simples. Esse é o primeiro passo, o segundo passo, e assim adiante nós obtemos um dragão. Mais passos, mais bonito um dragão. Esses são dois dragões juntos. Ou seja, um entra no segundo perfeitamente. mais um jeito de obter fractais. Sistemas de funções iteradas. Esse triângulo de Sierpinski podemos obter de jeito bem diferente. Esse é o jeito tradicional e podemos criar o mesmo triângulo com a linguagem de fórmulas matemáticas. Sistemas de funções iteradas. aqui, as coordenadas aqui são 0,0, 1,0 e esses. Essa é a primeira função, esse triângulo, esse corresponde à segunda função, esse é a terceira função. tem um número complexo como se fosse um vetor e a primeira função diminui nosso triângulo a segunda diminui e move ele para essa nova posição e a terceira é a mesma coisa, diminui e muda a posição, altera a posição. Temos três funções. A primeira cria desse triângulo maior esse triângulo, a segunda cria esse triângulo e a terceira cria do primeiro do nosso triângulo maior esse triângulo menor. Assim podemos continuar nós vamos obter a mesma figura. não importa que figura nós temos no início podemos pegar um quadrado e em breve vamos ter o mesmo triângulo de Sierpinski. Ou seja, o iniciador não importa a que. De qualquer figura nós vamos obter o triângulo de Sierpinski. Ou seja, tudo é definido por esse sistema de funções iteradas. Mais um exemplo. Jogo de caos. Temos um triângulo e um ponto aqui. Coordenadas zero. Escolhemos esse ponto A que é o mais próximo ao nosso ponto e no meio desse intervalo colocamos novo ponto. Depois o ponto aqui. Aliás, podemos escolher qualquer desses pontos ABC e sempre colocamos ponto no meio do intervalo. depois de cinco mil passos nós temos de novo nosso triângulo de Sierpinski. Dez mil passos, dez mil pontos. Cinquenta mil passos. Ou seja, nós nem precisamos cortar esse triângulo em três partes e jogar fora. É só colocar pontos utilizados uma regra simples. Esse está coordenado desses pontos A, B e C. Essas são as funções metade do intervalo. Então esse conjunto de pontos esse aqui apresenta o atrator do sistema de equações. esse é uma equação para iterações. Nós calculamos um objeto novo utilizando esse fórmula. Aqui, por exemplo, era um quadrado e aqui nós temos um retângulo multiplicando coordenados desses pontos com essa matriz, nós temos um retângulo. Aqui, do retângulo, nós temos essa figura. E aqui geramos essa figura. Alterando os valores aqui, nós podemos obter, de fato, qualquer figura que nós precisamos. São matrizes que alteram os tamanhos, a inclinação, o ângulo e refletem a figura. É um exemplo bonito também de Smanbaya. O sistema de equações aqui é bastante complicado, mas os coeficientes são triviais. Depois de 200 mil passos, nós temos essa figura aqui. É bem parece um objeto natural, um objeto de natureza. Apesar de ser criado por fórmulas simples, é uma pura matemática, não tem mais nada. Mas o objeto parece realmente uma Smanbaya. aqui é um fragmento amplificado. A estrutura é muito complicada. Agora, fractais estocásticos. Esse é um exemplo de cotação de ordem. Eu peguei num site, já não lembro onde. aqui a escala é de um minuto. A distância entre pontos é um minuto. Aqui é a mesma cotação, mas a escala aqui é de quatro horas. Dá para ver que essas duas curvas são muito parecidas. ou seja, é um fractal. A escala é diferente, mas a figura é quase igual. Então, para descrever figuras como essa, existe uma função de V-Strauss. A fórmula é aqui, é uma soma infinita, e essa linha de fato não tem nenhuma linha, é quebrada em cada ponto. Não tem derivada, não tem nenhum, como se diz, um intervalo aqui, é só em cada ponto essa função é quebrada. É impossível demogenar, mas é assim, e parece muito com essas funções de cotação e tal. Por isso, a análise fractal é utilizada muito na área financeira. Essas linhas de cotação são fractais puros. Aqui, vamos nos aproximar um pouco aos objetos naturais. Esse é o floco de neve. Agora, vamos quando aplicamos a regra o gerador, vamos aplicar ela com certa probabilidade, ou para fora ou para dentro. Aqui, todos são para fora, aqui uma é para dentro. exemplo, esse é o que nós devíamos obter. Esse aqui, nós obtemos se aplicarmos essa regra como uma probabilidade. Parece, de fato, uma ameba, um objeto vivo. mais um exemplo, imagens fractais. A nossa natureza tem imagens fractais. Eu até li, já faz muito tempo, quando começaram a criar desenhos animados com o computador, encontraram um problema, quando começaram a criar, encontraram um problema, como escrever árvores. Um árvore, de longe, é uma esfera. E de perto, ele tem muitos polosinhos, muitas fórias, e a partir de certo momento, de longe, você vê como uma esfera, de perto, você vê como um objeto de estrutura complicada. Então, onde é a fronteira, onde você para de ver uma esfera, e começa a ver a árvore. E para escrever esse direito certo, começaram a usar fractais. Ou seja, aproximando-se à árvore, você começa a ver detalhes mais pequenos. Mais próximo, detalhes mais pequenos. Isso começou a errar muitos objetos, muitas paisagens, que são criadas com essa análise fractal. Vamos ver o algoritmo. Aqui é um quadrado. Em cada ponto aqui, nós temos um valor. Por exemplo, uma altura ou uma cor, aí nós calculamos valores aqui. Aqui, aqui, aqui é o valor média entre c1 e c2, aqui esse c2 e c3. É o valor média entre c2 e c3, e assim adiante. Mas, se calcular desse jeito, nós vamos ter uma estrutura bem definida, determinada. Por isso, adicionamos um valor randômico. Diferente para cada ponto. E assim adiante, cortamos esses quadrados e calculamos. Então, aqui é um exemplo de margem infratal. É uma matemática pura, mas parece uma coisa de natureza. Aqui, mais um exemplo, se nós consideramos esses valores como altura, nós temos uma paisagem. Em cada ponto, nós temos só a altura. São montanhas. Também é uma matemática pura, não tem nada mais. Tudo, de fato, essa análise fractal é baseada na física, é usada muito, pode ser aplicada muito em termodinâmica. Geralmente, alunos da faculdade aprendem no curso de termodinâmica, sistemas fechados, processos reversíveis e que equilíbrio sempre leva para a ordem e desequilíbrio lembra caos. A entropia sempre só cresce. Na realidade, a grande maioria dos sistemas são abertos e não são fechados. Ou seja, podem trocar energia com matéria, com seu ambiente. Os sistemas podem exportar entropia, ou seja, a entropia pode diminuir no sistema. E dissipação de energia em sistemas abertos pode levar a estruturas complexas. Quando nós temos esse caso, nós podemos ter uma forma fractal do sistema. Aqui, por exemplo, fractal natural. Árvore é um exemplo típico de fractal. é um sistema autossimilhante. O Leonardo da Vinci na sua época adivinhou que a área, se nós cortamos árvore numa certa altura, área de todas as sessões, soma de todas as áreas de todas as sessões de paus é constante. Ou seja, nós podemos cortar aqui, ou aqui, ou aqui, os diâmetros vão diminuir, mas a área continua constante. É verdade, de fato. se a soma das áreas é constante, então, essa fórmula está certa, onde D é diâmetro. Essa é a fórmula para a dimensão fractal. Calculando, nós temos que a dimensão fractal da árvore é 2. Árvore é um fractal como dimensão inteira. Ou seja, árvore é um objeto tridimensional, aliás, ele é, ele existe no espaço tridimensional, mas a dimensão dele é 2, como se fosse uma figura bidimensional. Esse é exemplo de raízes. Também é um exemplo perfeito de objeto fractal. mais um exemplo, rios, também é um fractal natural. Então, a diminuição aqui é 0,9, mais ou menos. sistema circulatório de sangue, também é um exemplo de objeto fractal. A dimensão fractal é mais ou menos 2,7, ou seja, é quase 3, porque o nosso sistema circulatório preenche quase o nosso corpo todo. se fosse 3, preenchei o corpo todo, mas é um pouco menor, mas isso é o que precisa para levar o oxigênio, a alimentação para todas as células do nosso corpo. Brônquios, mais um exemplo. E a dimensão é quase 3, ou seja, o brônquio preenche quase o espaço todo. como medir experimentalmente a dimensão fractal. De acordo com a definição de Hausdorff, nós temos cobrir o nosso objeto com essas células de tamanho delta. Aqui o tamanho é delta e o número de células é N1. Aqui o tamanho é delta 2 e o número é N2. Delta 3, N3, cada vez diminuindo o tamanho das células. É assim como esse gráfico nós podemos medir a dimensão. Isso não é uma coisa simples, porque tem que ter, se é uma imagem, por exemplo, deve ser uma imagem de resolução muito alta, de qualidade muito alta, mas é assim. Nós temos um objeto de simetria radial, como por exemplo esse. aqui o método pode ser um pouco diferente. Esses círculos de nós desenhamos círculos de raios diferentes e o massa, o número de pontos entre cada círculo vai ser proporcional, esse o raio elevado de aqui. Então, calculamos o número de pontos para cada raio e criamos um gráfico desse tipo e determinamos a dimensão. Parabulas. Aqui tem alguns jeitos. Nós podemos fazer uma sensação longitudinal, ou seja, medir a dimensão do perfil. Perfil ou uma linha, nós cortamos a amostra, medimos do jeito que eu já tinha falado, medimos a dimensão aqui. Ou nós podemos cobrir a fratura como material e remover camadas. Aí vai aparecer áreas do nosso material que foi fraturado e essas áreas vão ser proporcionais no perímetro elevado a 2 dividido por dimensão fratal. Pode ser também usado a análise de foguia. Aqui temos certos problemas. O primeiro problema é a qualidade da imagem ou do objeto. A qualidade deve ser muito alta, senão não vai dar nada. O segundo problema é a interpretação de dados. Porque você pode medir a dimensão, mas ainda tem que saber o que ela significa, para que você pode usá-la. E mais um problema que eu dei exemplos de fratais naturais, mas fratais regulares, desculpe, mas fratais em natureza não são fratais regulares. Eles têm características diferentes. Aí, agora eu queria apresentar um pouco mais sobre a análise multifractante, se ainda dá tempo. um. 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 A partir daqui Dá pra ver a apresentação agora? Sim Tá ótimo Então, é sim, dá pra ver? Sim, certo Um exemplo de um fractal não homogêneo, agora estou falando de análise multifractal Por exemplo, é um triângulo de Sierpinski, só que não é homogêneo Ou seja, nós cortamos e jogamos fora esses triângulos menores com certa probabilidade Para esse canto aqui a probabilidade é maior de 90%, para esses dois lados de 5% apenas Se medir a dimensão fratal vai ser a mesma Mas dá pra ver que esse fractal é bem diferente Então, essa dimensão fratal não é suficiente E nós precisamos de outros parâmetros para caracterizar o nosso objeto Agora, um pouco de matemática Nós temos um volume lambda de tamanho L em espaço euclidiano com dimensão D Esse objeto apresenta um conjunto de pontos de número muito grande, de fato infinito Então, vamos dividir esse volume em células de tamanho Epsilon Epsilon é bem menor que L Muito menor Então, o volume de cada célula vai ser Epsilon elevado a D Aqui, por exemplo, D é 2, né? Bidimensional Neste desenho Agora, vamos nos interessar apenas pelas células que contêm pelo menos um ponto do fractal Ou seja, que não são vazias Só esses verdes O número de cada célula vai variar-se de 1 até um valor N Onde N é função do tamanho de célula Menor célula, célula maior o número Essa é a fórmula para a probabilidade Achar qualquer ponto na célula de número I Como esse PI são probabilidades A soma de todas as probabilidades sempre é U Agora, vamos complicar um pouco essa equação E introduzir um valor, uma grandeza chamada de soma estatística generalizada Aqui, Z Que vai depender de um parâmetro Q E do tamanho de célula Epsilon Então, vamos ter essa fórmula Aparece e começa, só que aqui tem esse Q Neste caso Dimensões fractais generalizadas Podem ser calculadas com essas fórmulas Ou seja, nós vamos ter não uma dimensão só Mas um espectro de dimensões Esse desenho eu já tinha mostrado E Esse tal de Q Pode ser calculada Como essa equação Então, vamos considerar Um conjunto de cantor agora não homogêneo Ou seja, a probabilidade Número de pontos neste intervalo E neste intervalo são diferentes Aqui a probabilidade P1 Aqui a probabilidade P2 Aqui o número de pontos é P1 vezes P1 vezes N Aqui P1 vezes P2 vezes N E assim adiante Ou seja, esses intervalos não são mais iguais Aqui o Essa soma generalizada Vai ser Vai dar essa fórmula Ou seja, esse é o binômio de Newton Então, para calcular Essas dimensões Nós temos essa fórmula Para o fractal homogêneo Monofractal Esse P1 é igual a P2 Ou seja, dois intervalos são totalmente iguais Pronto Se não Ah, neste caso A dimensão Esse espectro de dimensões Vai dar o mesmo valor que nós já tínhamos É a dimensão É a dimensão fratal Do esse conjunto de cantor E o espectro vai ser constante Para qualquer Q O valor vai ser igual Ou seja, é uma constante Para um fractal não regular Quando as probabilidades não são iguais O espectro vai ser bem mais complicado E só Para Q Igual a zero A dimensão vai ser igual Para a dimensão Do monofractal Do fractal regular Esse é o espectro De dimensões Generalizadas Para Conjunto de cantor Para monofractal Ou seja, um fractal normal O conjunt de cantor O triângulo de serpínse A forma que você vai ser Essa soma generalizada Vai ser Assim E Calculando Esse espectro De DQ Nós vamos Do TQ Ou seja, para o monofractal O espectro é constante Cada Essa dimensão Generalizada Vai ser igual A dimensão Fractal E nós já sabemos Calcular Agora Se o fractal Não é Mais monofractal É o multifractal Se Q É igual Zero A soma Vai ser igual O número De Das células Tal Vai ser Esse valor E Então Esse D De Q Zero Vai ser Esse valor Ou seja, D Zero É apenas A dimensão Fractal Desse espectro D zero Sempre é a dimensão Fractal Que nós já Sabemos calcular Outras dimensões Generalizadas Vão ser Diferentes Se Q É igual A 1 Então D 1 Pode ser Calculada Por essa Fórmula É a entropia Do sistema De fato A entropia É calculada Por uma fórmula Muito parecida Como essa Ou seja, D1 É a entropia Do sistema D2 Para Q2 É Pode ser Calculada Por essas Fórmulas Complicadas E É chamada De dimensão De correlação E assim Adiante Nós podemos Calcular Todas Essas dimensões Generalizadas D0 Vai ser A dimensão Fractal D1 Vai ser A entropia A dimensão De entropia D2 É a dimensão De correlação E assim Adiante Aqui É o espectro Do Do conjunto De catonal Homogênico D0 É igual A dimensão Fractal E outros Vorgores São Diferentes Aqui Por exemplo Um exemplo De análise Multifractal Essa é Uma imagem De corre A imagem Foi Transformada Em imagem De preto E branco E calculados As dimensões Generalizadas As dimensões Generalizadas De fato Não são dimensões Fractais São generalizadas É uma coisa diferente E Existe outro Método Para descrever Um objeto Multifractal Ou seja Um objeto Que tem mais Que uma dimensão Fractal Que tem um espectro Além das dimensões Generalizadas Existem Dimensões Fractais Um fractal Não homogêneo Apresenta Um conjunto De fractais Homogêneos Que são Sobrepostos Essa Probabilidade É Proporcional A Esse Tamanho De célula Epsilon Elevado A Um valor Alpha I Alpha É chamado De índice De singularidade E Número De células Ele pede De alfa É proporcional A Epsilon Menos F De alfa E esse F De alfa É espectro De singularidades Com certeza Esses dois Espectros De dimensões Generalizadas E dimensões Fractais São ligadas E são ligadas Pelo transformadas Dele De jambres Nós sabemos Um espectro Podemos Calcular Outro Ou ao contrário Aqui é um espectro De dimensões Fractais Para um Fractais Para um Fractais Perfeito Professor Obrigado Pela apresentação Vamos passar Então As perguntas Vou aproveitar E colocar Também Os colegas Aqui Na chamada Se tudo bem Fique à vontade A professora E a professora Tatiane E também E também Professor Luiz Carlos Salai Fique à vontade Também A fazer Suas considerações Eu tenho Uma ou duas Perguntas Sobre Essa análise Fractal Talvez Voltada Ao campo De Materiais Eu estava Lendo Um pouco Sobre isso E eu percebi Que existem Algumas Iniciativas Para o uso Dessa técnica Para análise De Superfícies De materiais Metálicos Materiais Cerâmicos Você tem Alguma Experiência Ou já ouviu Falar sobre isso Sobre essa Análise Fractal Aplicada E que tipo De Como é que eu daria Esse ponto A pé inicial Para uma análise De superfície Por exemplo Eu conheço Algumas técnicas Tal como Interferometria Que é Aplicada A superfície Para análise De rugosidade Eu poderia utilizar Desculpe A análise de que é? De rugosidade O quão liso Essa superfície Daria para aplicar Essa técnica Para uma modelagem Matemática Nesse sentido? Eu acho que sim Eu não conheço Essa área Bem Se Se tem Se o objeto Tem estrutura Fractal Acho que daria Mas essa análise É muito bonito Dá muita informação Mas é complicada Porque Imagina você Para ter Essa linha Para determinar A dimensão Fractal Você tem que ter Escalas Sei lá Alguns pontos Para desenhar A linha reta Então você Tem que diminuir A escala Vamos supor Se você Corta a imagem Diminui a escala Em duas vezes Mais em duas vezes Mais em duas vezes Então A qualidade Deve ser muito alta Você tem que ter Detalhes Muito pequenos Para analisar É complicado Para obter E acho que Por isso Não é Muito Usado Utilizado É interessante Mas é complicado Parece que tem Muita coisa Também Em sistemas Biológicos Que realmente Remetem A geometria É uma Ferramenta Matemática Abstrata Você pode Usar Como funções Sei lá Integral Você pode Usar Em qualquer Área É apenas Matemática Se é O objeto O processo Tem Estrutura Fratal Pode aplicar Com certeza Em biologia Em química Eu percebi Também Algumas iniciativas Pessoal Utilizando Essa técnica Matemática Para análise De fratura Puxando um pouquinho Para materiais Que é uma diária Que eu tenho Um pouquinho Mais de domínio Pode falar Professor Desculpe Para análise De fratura Por exemplo Aplica-se Uma carga Sobre o material E com base No crescimento Dessas trincas E até No posterior Fragmento Dessas peças Geradas Como um indicativo Para uma análise De função Da probabilidade Global De ocorrer Essa fratura Então A partir Da evolução Dessas trincas Daria para quantificar A energia Sim Exatamente A dimensão Aqui Desculpe A dimensão Dessa superfície De fratura É ligada Diretamente Com a energia Destrução Ou seja Dependendo Da propriedade De material A dimensão Vai ser diferente Entendi Professor O senhor faz Essencialmente Uma pesquisa teórica Ou tem uma abordagem Experimental Também Com esses Eu tentei Fazer Experimentos Ultimamente Não Não tenho tempo Infelizmente Com isso É interessante Mas eu estou Muito regulado Aqui Mas eu tentei Medir É complicado Tem que ter imagens Muito grandes Para diminuí-las E de qualidade Muito alta E tem que fazer Preparação Essas imagens Leva muito tempo É complicado Mas é interessante Sim Perfeito Se o pessoal Tem mais alguma pergunta Vou dar uma olhada Aqui no chat Acho que não Tatiana Renato Querem fazer Alguma consideração Com vontade Falar aqui Posso falar aqui Pode Falar aqui Por agradecer Aqui ao Serguei De ter aceito O convite Para trazer Para a gente Esse conhecimento Assim É bom Enriquecer Conhecimento Para a gente Eu Cheguei A Ficar aqui Um tempo E uma das coisas Que nós conversamos A respeito Do que eu faço É essa análise De fratura Que existe Uma possibilidade Para a Propagação Da fratura A fratura Vai se propagando Ela vai Tendo Aquela Formando Algumas Algumas E uma coisa Também Que eu achei Muito interessante É a coisa De utilizar Esses fractais Na indústria Cinematográfica Eu achei Uma coisa Muito interessante De criar Uma realidade Então Porque Como ele explicou A coisa fica Muito mais real E com certeza Existem filmes Que a gente está vendo Que está sendo usado Essa técnica De fractais Que a gente nem sabe Obrigado Obrigado Eu posso comentar Mais um pouco Só um Fato interessante Claro Reconhecimento De imagens Também Uma coisa Que eu tinha lido Os militares Que devem Reconhecer Sei lá Tanques Canhões Cobertos Aqui A análise Fratal Também ajuda Porque Todos Objetos Construídos Por homem Têm Dimensão Inteira E objetos Naturais Têm Dimensão Fracionária Então Quando você Analisando Uma imagem Você pode Diferenciar Objetos Construídos Por homem De objetos Naturais Por dimensão Fratal Ou seja Achar um Tank Coberto Coisa É só isso Perfeito Olha eu também Queria agradecer O professor Serguei Pela sua palestra Trouxe Um conhecimento Um pouquinho Do que a gente Está Um pouquinho Diferente Do que a gente Está habituado Para tirar Um pouquinho A gente Da zona Do conforto Também Essa análise Fractal Eu percebo Que é utilizada Em algumas técnicas Para caracterização Dentro da área De materiais Então Isso surge Como um pontapé Inicial E uma motivação Para que a gente Possa estar Se aprofundando Em um tema E tentando buscar E conciliar Essa modelagem Matemática Essas teorias Também no nosso Campo de investigação Então é isso Eu gostaria De terminar A agradecer Professor Pela palestra E a todos Envolvidos Ao longo De todas as palestras Marcelo A Tatiana E todos Que estiverem envolvidos Na organização Desse evento Foi também Bem sucedido Como o anterior Nesse nosso Simpósio De ciência Emovação moderada De materiais O segundo simpósio Espero que se repita No momento Cada vez mais Com sucesso O atual E os anteriores E o anterior E agradeço A todos Eu queria agradecer A todos Pela oportunidade A Tansal Muito obrigado Gente Foi um prazer Para mim Desculpe O português Que eu Provavelmente Não disse Exatamente O que quis dizer Não Fala muito bem Português Fala muito bem Com certeza E escreve também Pois Verdade Obrigado Muito obrigada Professor Pela sua palestra Vou aproveitar Para perguntar A parte de análise De microestruturas A gente poderia Investigar um pouco Com essa análise Pode Eu não tinha Dito Tem Métodos Jeitos Muito diferentes Bem mais Sofisticados Que eu Apresentei Porque Como eu disse É complicado A análise É interessante Mas complicado O pessoal Inventa Novos Novos Métodos Novos Jeitos Tenta Matemática Mais complicada Combinado Métodos Diferentes Mas Com certeza Para a microestrutura Isso é Muito interessante Muito obrigada Então A gente tem Mais uma Mais uma Ferramenta Talvez Muitos de nós Não conhecíamos Ou ainda não Aplicamos Mas que pode ser citada Lá nas nossas disciplinas De ciência dos materiais Análise E caracterização De novos materiais Também Muito obrigada Por aceitar O convite E participar Conosco Nesse dia Obrigado a vocês Foi um prazer Para mim Perfeito Então A gente gostaria De fazer um fechamento Do evento Professor Serguei É a nossa última palestra Relembrando rapidamente Aqui os nossos palestrantes E também Os inscritos Alguns números Do evento Tatiana Você gostaria De apresentar Ou faço eu Eu vou Vou verificar aqui Como apresentar Vai ser por slide Só um minutinho Desculpe Desculpe Por favor Eu tenho que levar Levar crianças Para dormir Se eu Aqui já está tarde Se não precisa Mais de mim Posso ir Claro Professor Agradecemos Pela sua presença E com certeza Fique à vontade Fique à vontade Fique à vontade Muito obrigada Pela sua presença Muito obrigada Para vocês Bom descanso Bom final de semana Bom descanso Boa noite Tchau 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 Vamos lá Vamos lá Fazer um fechamento Já está aparecendo aí Vamos ver Acho que deve estar abrindo Deixa eu ver se foi Marcel Marcelo Oi Marcelo Eu vou ter que sair Porque eu tenho que dar uma aula agora Tá Queria agradecer a vocês E parabenizar vocês Pelo evento Que foi muito Proveitoso E bem organizado Tá Tá bom Zé Obrigado Vibola Nada Valeu Tchau a todos Até logo Salai Um abraço Obrigado Um abraço Um abraço a todos Tchau Eu não sei se está aparecendo bem aqui O modo de que eu usei para compartilhar Mas hoje então A gente encerra A segunda edição do nosso simpósio E nesse ano oficialmente Registrado como simpósio internacional De ciência, inovação e modelagem em materiais Nós iniciamos então com as palestras No dia 16 de novembro E as atividades Na verdade começaram há vários meses Desde janeiro e fevereiro E a gente contou então com a participação De vários dos mestrandos do PROCIM Que é o Programa de Ciência, Inovação e Modelagem em Materiais Onde eu sou professora visitante Assim como o professor Marcelo E o professor Carlos Salai Luiz Carlos Salai Que é nosso vice-coordenador E está conosco aqui hoje Representando também a professora Vera Nossa coordenadora E os demais professores Do programa As nossas palestras então A primeira Foi a da professora Eloísa Que está na Université Paris-Saclée Opa Calma aí Ficou muito grande Só um minutinho, gente Tinha um problema Talvez eu precise que outra pessoa compartilhe A tela Ficou muito pequeno aqui Posso fazer aqui Mais A tela tem vida própria Consegue ver? Um minutinho Sim Poder aumentar só um pouquinho Talvez Ficou melhor aí? Ai, desculpa, gente Então, é no primeiro Oi Acho que está comigo aqui A tela, Tatiane Isso A minha já saiu, né? Isso Pode continuar Então A nossa primeira palestra Foi lá no dia 16 Com a Doutora Eloísa Falando então De Análises, né? Para distribuição De nanopartículas Na sequência Nós tivemos o professor Dries Que é Da Université do Mons Então, ele, né? Falando da Bélgica Falou então Sobre superfícies ativas Para a degradação De compostos orgânicos Voláteis Em ambientes Internos, né? Ele falou de fotocatálise De diferentes processos Na sequência Tivemos a palestra Do Mestre Marcelo Martins Que, né? Falou então Diretor da empresa Progemarte Falando de serviços De engenharia Na parte de Análises estruturais Né? Diagnósticos Estruturais Análises não destrutivas Então Trazendo aí Também A questão de aplicação Prática, né? Dessa Dessa questão Analítica Numa das áreas De ciência Dos materiais Aqui Que muitos dos nossos Alunos, né? Mestrandos Trabalham Que é na área De estruturas E concretos Na nossa quarta palestra Tivemos o doutor Eric Da Universidade de Santa Maria Falando dos Geopolímeros, né? Como substitutos Para o cimento Portland Então Ali mais Para a área De concretos Mostrou-se Muitas novidades Na parte de Geopolímeros E novos materiais Seguimos com Nosor Afonso Da Universidade Estadual Do Norte Fluminense Darcy Ribeiro Falando então Da aplicação De resíduos sólidos Como materiais De construção, né? As possibilidades Ele trouxe Desde a questão Da política nacional De resíduos sólidos Até as alternativas Que a gente pode ter Para a aplicação Desses resíduos E na sequência Então Fechando, né? Esta semana Nós tivemos Na segunda-feira A doutora Rosen Leparque Da Université de Montpellier Falando da Autoestruturação De materiais A partir de O estudo Desses materiais A partir de Espectroscopia Vibracional Então falando Da questão Analítica Teoria E De análise De materiais E seguimos Com o doutor Paulo Da Universidade Federal De Santa Maria Na Aula Que a gente teve De difração De raio-x Na última Quarta-feira Para materiais Cementícios E hoje Então Com o Professor Doutor Sergei Da Universidade Politécnica De São Petersburgo Falando então Da parte De análise Fractal Uma técnica Para alguns De nós Um pouco mais Recente E A soma Dessas palestras Todas A gente Transmitiu Todas elas Pelo YouTube E elas Ficarão disponíveis No canal Do ProSIM Então a gente Sugere Que quem Estiver assistindo Se inscreve Se inscreva no canal E acompanhe Todas as As palestras Desta edição E da edição Anterior Que estão disponíveis Até Hoje No caso Sem contar Essa palestra De hoje A gente Tinha aí Um total De 870 Visualizações Das palestras Desta nossa edição Dessa segunda edição E Essa segunda edição Então Ela Foi possível Com O trabalho Da equipe Do ProSIM A estrutura Que a gente Tem aqui Na UESC O apoio Das pró-reitorias Principalmente De extensão Um projeto De extensão Cadastrado Com um projeto De extensão A partir Desse ano E o consulado Da França Que lançou Um edital Lá no início Do ano E possibilitou Então Que a gente Fizesse Essa interação Com pesquisadores Da França E que eles Pudessem participar Do nosso evento A primeira intenção Claro Era que fosse Presencial E a gente Tivesse Auxílio Para a questão De viagens Passagens Enfim Mas em função Da pandemia Mantido Esse nosso Formato Online A gente Conseguiu Então Trazer Vários Pesquisadores E professores E ter Então As palestras Com a tradução Que foi Então Via O apoio Do consulado Então A gente Tem Um resumo Só do que Aconteceu Nos últimos dias A gente Tem muito A agradecer A toda a equipe Do PROCIM E principalmente Aos Que trabalharam Em todas As reuniões Desde preparação Do projeto Preparação No material De divulgação Divulgação Lá no Instagram Os monitores Que Permitiram Que a gente Tivesse aqui Listas de presença Transmissões Acontecendo Como Moderadores Aqui também Das nossas Das nossas palestras Dos nossos Encontros Então Foi Um Agora As últimas Três semanas Mais intensas Mas foi um ano Com várias Atividades De preparação Para hoje A gente chegar E poder Concluir Essa nossa Segunda edição Na expectativa De termos Uma terceira E várias outras Com a participação De mais Alunos Do PROCIM Mais mestrandos E também Outros Professores Indo aqui Apresentar Suas pesquisas E trazer Um pouco Da sua Experiência Para a gente Então Eu gostaria De agradecer O apoio De todos A oportunidade Que a gente Tem de estar Trabalhando Também Com extensão E conhecendo Tantos Palestrantes Tantos Professores De outros Países Que Foram Trazidos Graças ao Contato De professores Do PROCIM De professores Da UESC E outras instituições Que fizeram Essas indicações Então Hoje a gente Conclui Eu creio Que com sucesso E gostaria De agradecer A parceria Em nome De todos Os professores Principalmente Quem está Aqui na tela Comigo agora Professor Marcelo Professor Luiz Carlos E professora Vera E Miriam Que estiveram Também Bastante Envolvidas Na preparação Vou deixar A palavra Com vocês Que eu já Falei muito Agora a gente Continua trabalhando Com a emissão Dos certificados Os participantes Do nosso evento Então todos Que respondendo A lista de presença Terão o certificado Do nosso congresso Que agora tem A partir dessa edição Caráter internacional Então a ideia É internacionalizar O nosso programa E também O nosso evento Nessa edição Tivemos Tivemos pesquisadores Da Bélgica Da França Da Rússia Além de pesquisadores Brasileiros Também Sempre muito presentes No nosso evento Eu queria agradecer Aos monitores Que sem eles Não teriam acontecido Esse evento Ao Danilo Ao Danilo A Lorena A Rísia Ao Anderson Ao Mariana Ao Lucas Ao Jorge Aleph William Suânia E os demais Peço desculpas Se eu não mencionei alguém Mas tem uma equipe grande Por trás Desse evento Que faz De fato Acontecer Nos bastidores As quais Somos Muito gratos Tivemos Um número Excelente De inscritos E de visualizações Considerando Um total do evento Excelente Então acho que Superamos as expectativas E espero Revê-los Na próxima edição No ano que vem Na nossa Terceira edição É isso então Gente Obrigado Se esse professor Luiz Carlos Falar E quiser Ficar 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 Só mais Repetindo Minhas considerações Parabéns A todos Pela organização Marcelo Tatiana E sua equipe Realmente um evento De sucesso Como foi No ano passado Repetimos Esse sucesso Esse ano Espero que no próximo Ano Temos um evento Tão bom Como esse daqui Parabéns a todos E muito obrigado Isso é muito importante Para o nosso programa De pós-graduação E para o conhecimento Geral Dos ouvintes De professores E para a interação Colaborações E aprendizado Então Parabéns Novamente Obrigado Pessoal Espero que tenham gostado Sextou Então um bom Final de semana A todos Desde já Obrigado Final de semana Lembrem Das fichas De presença Para os certificados E acompanhem O canal Do PROCIM Temos lá Várias Palestras E também Apresentações Dos nossos Professores De Suas pesquisas E também De atividades Realizadas Nos laboratórios Então Conheçam mais Do PROCIM Até mais Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau